Olá meu povo, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo graças a Deus na paz de Jesus para quem não me conhece, olá, tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço virtual, onde nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá no Egitão, paralelo a isso falamos sobre experiências de vida em geral e se você aí tem uma história, quer contar aqui com a gente, manda pra cá teu relato não se preocupe, sua identidade será preservada, ninguém vai saber que você é você bota lá um texto que você autoriza que a história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for agora e não será retirado e bota tuas redes sociais, porque eu preciso confirmar que você não é um fake meu povo bonito, que está aqui todo dia comigo, né, nessa maratona comecei em dezembro no vapor, na produção, todo dia um vídeo em 3 janeiro também assim, bora ver quando a gente consegue simbora, bom meu povo, sejam bem-vindos, né, de novo hoje eu estou com um relato aqui, vocês lembram de Maria Constância? ela mandou, eu acredito que foram 3 histórias, vou deixar por aqui ela mandou a história dela, a história da filha e ela mandou um outro e-mail comentando o comentário de vocês e hoje ela me mandou outro e-mail falando de uma pessoa lá da família dela e vocês sabem que eu adoro, eu adoro a forma de escrever de Maria Constância adoro, Maria Constância é o nome fritiço, tá minha gente? eu adoro a forma dela de escrever, porque assim, tá, eu sou aquela pessoa que eu gosto de detalhes eu gosto de comparações, eu gosto de metáforas, por exemplo eu poderia simplesmente chegar e dizer assim, ó, essa cadeira é azul e preta né, a cadeira é azul e preta mas eu posso falar assim, pô, essa é uma cadeia ela tem um tom escuro, que lembra os vulcões não, vulcão não é escuro, minha gente, que lembra petróleo eu ia falar petróleo, eu falei vulcão, enfim ele tem um tom de petróleo tem uns detalhes azul se é azul o que? Turquesa? Não é turquesa tem um azul, que eu não sei o nome que lembra as, as, não, não, nuvem branca nada lembra o céu né, eu estou com uma blusa verde das, das, das o que? eu tô achando linguiça das árvores com rosa choque enfim, eu gosto dessa linguagem poética essa linguagem assim, tá há pessoas que não gostam há pessoas que falam, ah, é muito fantasioso ai, é muito prolixo é muito prolixo bom, minha gente, ó ó, vamos vamos, vamos, vamos levar a vida da forma mais mais leve, tá bom? quem gosta de vídeo preto no branco tem vídeo preto no branco pra quem gosta quem gosta de vídeo mais poético também temos, teremos um vídeo poético hoje e vamos embora vamos embora que o negócio tá, tá fácil não, vamos complicar a vida beleza? bom, eu vou, eu não vou fazer pausas, tá porque se eu fizer pausas vai, vai perder aqui o negócio, tá então, pra quem não gosta que eu faça pausas esse vídeo é pra você eu não farei pausas prometo, vou tentar é um negócio meio difícil pra mim porque eu sou a pessoa da pausa, né mas vou tentar, tá porque eu sei que se eu fizer pausa vai atrapalhar aqui o negócio bom, simbora, vamos olá querida Nadia olá Marias também querida sou eu novamente Maria Constança já enviei a história da minha filha e a minha própria para o canal eu voltei pra contar uma história acontecida com uma prima de terceiro grau portanto, ela é verdadeira, óbvio nomes de lugares e pessoas já trocados convido você convido você Nadia e as queridas Marias e os queridos José a vir comigo numa nave espacial de alta tecnologia de voo lento e suave entrando nela o comandante nos põe num túnel do tempo e voltamos para a década de 60 ficamos maravilhados o comandante então nos sugere observar a cidadezinha no coração do Brasil interior distante do litoral e de grandes cidades 1966 a nossa nave vai deslizando suavemente acima dessa pequena cidade vamos chamá-la de Curralzinho do Oeste o cenário é de antigas casas coloniais grandes na sua maioria somente algumas casas e sobrados mais modernos ruas largas limpas muitas árvores pássaros poucos carros algumas bicicletas muitas carroças e charretes vários homens a cavalo um pequeno centro comercial muitas igrejas e muita escola o nível de ensino é de excelente qualidade guardem bem esta informação gente boa hiper conservadora religiosa e acolhedora a economia da região é baseada no cultivo do café frutas gado de corte produção de leite na verdade uma maravilhosa bacia leiteira a temperatura é de mais ou menos 22 graus celsius um vento ameno bate em nossas faces sim na nave podemos abrir janelinhas mas por alguma tecnologia desconhecida a nós os viajantes somos invisíveis ao povo local somente nós os vemos portanto os habitantes de curralzinho não percebem nossa presença o comandante da nave faz parada no imenso campo aberto e todos nós descemos andamos um pouco eu estou fazendo a cena minha gente ai eu falei que nem parava vai andamos um pouco e paramos na calçada de uma grande casa e observamos é hora do almoço a família está à mesa para o sagrado almoço de domingo o pai o senhor Toninho a mãe dona Silvinha a filha mais velha Elisa parecia ter 22 anos e Mariana talvez uns 20 muito linda e delicada havia também um adolescente de uns 17 anos Carlos é o seu nome e o caçula o menino Fabinho de 12 gente boa simples trabalhadora religiosa e muito honrada voltamos para a nave o comandante nos diz agora que vamos voar para o oriente médio apesar de sermos uma tripulação que domina as emoções não deixamos de ficar curiosos e surpresos e lá vamos nós a nave está agora em uma velocidade altíssima não percebemos porém ela está precisamos chegar logo ao nosso destino que é a cidade de Tunis na Tunísia país árabe de religião muçulmana as margens do sul do mar Mediterrâneo lá chegando sobrevoamos a cidade tudo muito diferente de curralzinho definitivamente a nossa nave faz uma parada de novo num lugar de campo aberto descemos andamos chegamos a uma espécie de casa de chá continuamos invisíveis numa mesa há três rapazes conversando animadamente são eles Khaled Murat e Omar o que anima muito aquele encontro dos jovens são as férias que estão próximas e começariam em um mês os três moços são amigos desde a infância e são colegas de serviço trabalham num departamento muito importante e estratégico do governo local são eles rapazes de família bons costumes e de intenção pura um deles Khaled diz que vai viajar diz que vai nas férias diz que nas férias virá para o Brasil Brasil seus amigos estão surpresos sabiam muito pouco sobre este local do mundo Khaled explica que tem alguns parentes morando no interior do país ele diz que é uma considerável comunidade árabe vivendo em várias partes do Brasil que é um país enorme Murat e Omar ouviram o que o amigo dizia com curiosidade bem interessados em tal assunto povo é caloroso povo é bonito comida gostosa futebol e moças lindas acrescentou Khaled e daí? continuou Khaled quer ir ver comigo? Murat e Omar ficaram mais surpresos ainda por que não? e assim foi os três rapazes alegres e felizes tomaram um avião até Paris de lá outro avião para o Rio de Janeiro um ônibus até São Paulo e outro ônibus até a capital do estado onde era Curralzinho e finalmente um taxista fez um bom preço e os três moços chegaram em Curralzinho longo caminho muito cansaço certa estranheza mas nada que a hospitalidade dos parentes não pudesse resolver logo os tunisianos estavam à vontade passeando conhecendo pessoas saboreando a comida local super simples e deliciosa arroz feijão franguinho a molho pardo muitas verduras legumes saladas sobremesas saborosas como doce de figo doce de leite um pedaço de queijo fresco e o café muito bom quase que eles esqueceram o típico chá da sua distante tunísia fizeram amizade com os rapazes da cidade e iam com eles jogar futebol ou banhassem em alguma cachoeira nos arredores de Curralzinho outro fator animador era a beleza das moças que eles deixavam os visitantes encantados e como nada e nem ninguém fica impune às artimanhas do destino aconteceu o que? assim de visita em visita os três jovens de Tunis foram um dia parar na casa de seu Toninho e de Dona Silvinha uma das moças da família de Khaled era amiga da linda e admirada Mariana Murat ficou impressionado e depois de algum tempo de visita talvez uma hora e meia pediu a mão de Mariana em casamento um parênteses aqui como a educação na cidade era muito boa fato já informado neste e-mail os estrangeiros se comunicavam com os brasileiros em inglês ou francês idiomas aprendidos nas escolas da cidade que eram quase todas em conventos de padres ou freiras onde disciplina respeito e amor ao conhecimento eram levados muito a sério o nível de tais escolas era realmente alto matérias como português latim inglês francês matemática história história filosofia geografia geometria física química biologia e educação física faziam parte da grade curricular aos sábados poderiam ter aulas de música alemão ou prática de esporte se quisessem na casa dos familiares os tunisianos falavam em árabe com os mais velhos na maior parte do tempo com outras pessoas principalmente os estudantes se comunicavam em inglês ou francês voltemos ao pedido de casamento todos ficaram chocados Mariana nem conseguiu traduzir para o seu pai o que Murata havia dito a tradução contudo foi feita por um primo de Mariana o pai da moça assim como todos ficaram muito surpresos e ele disse que não no Brasil esses assuntos de matrimônio eram tratados de outra forma e assim continuaram as férias dos rapazes que voltaram algumas vezes a casa do seu Toninho e Murata sempre conversando muito com Mariana terminado o período de férias eles partiram Murata porém voltou uns 60 dias depois para Curralzinho na tentativa de convencer o pai de Mariana a lidar a mão da moça em casamento ele já falava um pouco de português pois antes da primeira viagem havia comprado um dicionário português e inglês e estudou muito antes de vir outra vez o pai seu Toninho negou o pedido do rapaz mas parece que houve uma permissão meio velada para correspondências entre os jovens naquela época uma carta entre estados aqui no Brasil levava 30 dias para chegar imaginem vocês Marias Brasil Tunísia e assim foi por um tempo telefonei mas não não tinha como pois aqui a tecnologia era fraca para tanto quando conseguiu mais férias em Tunís Murato voltava e aos poucos foi conquistando a todos seu comportamento era impecável era bom rapaz e sincero na sua paixão por Mariana não na sua paixão por Mariana era assim que ele chamava Mariana e ele já com português razoável Curralzinho evidentemente ferveu de fofoca imagina vocês como Mariana sentia alguém vindo de longe só para me ver a negativa de seu Toninho e Dona Silvinha se baseava nas constantes crises do Oriente Médio onde estava a Tunísia que convenhamos não é uma das áreas mais pacíficas do planeta Terra aquilo ali é um barril de pólvora até hoje foi a época da famosa guerra dos seis dias entre Israel e países árabes do entorno em 1967 daí os pais tinham muito receio que sua amada filha fosse morar num lugar de guerra com toda razão naquela época as notícias chegaram com lentidão no interior do Brasil eram pelo rádio algum jornal pela televisão era difícil pois poucos tinham aparelho e o sinal era péssimo internet computador celular nem pensar seria quase que uma conversa de alienígenas naquele tempo as pessoas jovens obedeciam muito aos pais era bem raro notícias de moças grávidas de garotas dormindo em casa de namorada havia pouca gente viciada fumo bebida e outras substâncias que alteram o comportamento nem pensar a sociedade brasileira dos anos 40 50 e 60 era muito conservadora principalmente no interior do país os jovens estudavam muito alguns trabalhavam em lojas seu divertimento era o cinema uma festa aqui outra lá eventos religiosos algum baile ah sim em Curralzinho havia uma festividade de canolagem os jovens gostavam muito de promover a famosa galinhada faziam vaquinha compravam frangos que alguma mãe bondosa cozinhava de forma bem deliciosa com arroz e temperos alguém comprava as cervejas e os refrigerantes pronto se reuniam no sábado à noite com alguma música se serviam da galinhada um copo de bebida e sentavam onde era possível na cozinha na sala quintal e até na calçada da rua com muitas risadas descontração conversando sobre algum livro importante por volta das duas ou três da madrugada estava terminada a saudável reunião voltavam a pé para casa não havia perigo na cidade ladrão violentador oportunista falsado estuprador pedófilo não não existia ah sim havia as paqueras os flirts as cruzadas de olhares porque ninguém é fler mas tudo com muito equilíbrio meninas acreditem esse Brasil existiu perguntem as suas avós ou as suas bisas voltando a nossa mariana seus pais gostavam de murat sabiam que ele era boa pessoa mas havia um medo da guerra e assim por quase dois anos continuou aquele meio namoro com o oceano no meio aos poucos os rumores de guerra diminuíram e murat voltou a pressionar os pais de sua amada para consentir o casamento daí o seu Toninho e dona Silvinha concordaram com a união porém tinha um lado religioso eles nunca permitiriam que sua filha casasse com alguém de outra religião que não fosse a religião católica exigiram repetindo exigiram que murat tomasse o sacramento do batismo e o sacramento do santo matrimônio e surpresa ele aceitou se converteu ao cristianismo depois do casamento foram para a Tunísia ficaram por lá algum tempo talvez para organizar a vinda definitiva dele para o Brasil e voltaram tiveram filhos e viveram uma vida normal e pacífica e sim com o clichê foram felizes para sempre e dentro da nave agora somos desconectados do túnel do tempo voltamos estamos já em janeiro de 2021 fizemos um relato da nossa expedição dos fatos conhecidos em Curralzinho e Túneis vou apresentar para vocês a seguir nosso objetivo aqui é contar que sim um homem muçulmano pode passar para a religião da mulher amada como foi o caso de Murat Miriam mas vejam vocês o contexto primeiro década de 60 segundo interior do Brasil terceiro forte conservadorismo quarto forte forte praticante da religiosidade nos pilares judaico-cristã quinto filhos obedientes sexto um chefe de família firme exemplar responsável marido amantíssimo e provedor da sua prole sétimo Mariana não estava na internet que nem existia oitavo Mariana estava quietinha na casa dela cuidando dos seus estudos e ajudando a mãe não um ambiente de moral sadia e excelente base educacional era a tônica de curralzinho e toda a parte mais interiorana do Brasil talvez em São Paulo ou Rio houvesse mais modernismo do que no restante do país e décimo e último o nosso boy magia aqui era honesto sincero não era façante nem manipulador era um homem verdadeiramente apaixonado por uma moça de base familiar forte que ele respeitava muito esse contexto foi uma terra fértil para um amor verdadeiro muito diferente da realidade dos nossos tempos atuais onde o erotismo vulgar é muito forte mundo afora e principalmente no Brasil infelizmente o nosso foco aqui é ver que um homem muçulmano árabe pode se converter em cristão mas não no cenário do mundo de hoje naquela realidade de Mariana foi possível quando o conservadorismo aqui era quase igual ao conservadorismo do mundo árabe de hoje e de sempre informo que há árabes cristãos também no Líbano e na Síria principalmente os bons aspectos daquela época somado aos bons aspectos da nossa realidade atual formariam talvez a sociedade ideal temos ao nosso favor hoje a tecnologia internet computadores avanços científicos pesquisas daquela época teríamos o respeito o encantamento e sentimentos verdadeiros pois então Marias essa é a história de hoje mais uma para o nosso crescimento na conscientização da importância de relacionamentos respeitosos e agregadores comandante da nave nos chama parece que é outra história envolvendo o banho magia das arábias temos que ir entramos na nave ouvimos um barulho muito leve da decolagem e lá vamos nós tchau belas muito obrigada Maria Constância minha gente eu euzinha de Araújo sou apaixonada por esse estilo de narrativa que eu dou cada viajada que vocês não fazem ideia eu a primeira vez que eu li esse texto aqui dela mas minha gente eu estava sentindo a nave subindo eu estava sentindo assim com o rauzinho sabe eu estava até sentindo o cheiro do queixo do café eu sou dessas eu sou aquela pessoa que lê um texto quando eu me envolvo com um texto eu acho que eu já até falei disso aqui tem um livro aqui tá embaçado o negócio aqui tá por aqui é um desses esse aqui senão vão ver porque eu ativei embaçado aqui do negócio mas enfim o livro Filho do Hamas minha gente eu já falei desse livro aqui vou falar de novo comprem esse livro comprem e leiam que este livro é o livro Filho do Hamas vou deixar vou deixar aqui eu já li esse livro eu já perdi as contas tem também o filme The Green Prince que também é do mesmo todo desse livro minha gente eu li esse livro que no resumão é o filho do fundador do Hamas o autor do livro Mohamed Hassan Youssef que ele é filho do como é o nome do homem senhor Jesus esqueci o nome do pai dele mas enfim ele ele foi estou mostrando do assunto mas agora eu posso falar eu cumpri com a minha promessa que eu li o texto todo de Maria Constância não falei então deixa eu falar agora e Moçá ele foi agente duplo ele foi agente do do Shimbeth que é o serviço secreto de Israel e ele também era lá do Hamas o pai dele foi o fundador do Hamas e minha gente ele faz cada narrativa do que ele viveu naquele tempo eu lia o livro eu me assustava com os tiros tá bom me chamo de doida mas eu lia quando ele falava que tinha tido tiroteio eu assustava eu assustava porque eu lia eu fazia aquela cena cada viajada era cada susto que eu tinha cada página era um susto então compra aqui vale muito a pena então nessa história aqui de Maria Constância eu dei cada viajada legal minha gente não tu quer ver viajada que eu dei ela conseguiu uma foto minha gente porque eu não vou eu não vou mostrar não vou morram de curiosidade mas eu tô eu tô olhando pra foto tá ela me mandou uma foto da do personagem aqui do cara batonísia e da da prima dela minha gente aí eu fico olhando assim pra prima tô olhando pra ela agora tá aqui a foto dela dos filhos subindo minha gente é muito legal isso sabe pensar assim poxa nos anos 60 o negócio que não claro a foto não é dos anos 60 né mas a foto já é ela já está aqui ela deve ter 50 anos nessa foto é nessa foto aqui ela deve estar com uns 50 anos não tem mais um pouquinho ela tá quase nos 60 né nessa foto aqui então a foto é de agora óbvio né mas enfim eu fico imagino tira o seu Jesus já imaginou na época né que ela conheceu o cara primeiro você pode levantar assim mas como é que o cara nos anos 60 o cara ficava vindo pra cá e tal como minha gente o cara da Tunísia ele trabalhava num emprego legal o emprego que ele trabalhava a realidade de vida dele dava condições a ele dele de fazer o que ele fez tá porque o que é que acontece a gente aqui tá acostumado numa realidade do povo tudo contando troco então a gente tem uma certa dificuldade quer dizer fala por mim tem uma certa dificuldade de entender quem não tá contando troco né que era o caso aqui do cara da Tunísia então o cara tinha condições de fazer tudo que ele fez lá lá nos anos 60 ele tinha condições então eu fico pensando assim meu teu bicho hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês daqui a pouco vocês já vão estar aí assistindo um vídeo se eu quiser eu faço uma live agora em tempo real vocês me veem eu tô aqui em Pernambuco se eu quiser pega um avião amanhã eu tô lá na China então assim aí tu para e pensa lá nos anos 60 que tu internet não existia minha gente internet o que é isso que bicho é esse telefone não era tão acessível como hoje em dia smartphone meu Deus o que é isso que bicho é esse mandava uma carta hoje dentro do Brasil a carta passava 30 dias mandava pra fora meu Deus bota meses nisso aí é legal a gente dá eu eu me empolgo a gente dá uma viajada legal isso aqui então enfim Maria Constança muitíssimo obrigado por essa chance tá que tu nos deu que tu me deu que eu me envolvo em isso aqui hoje então muitíssimo obrigado manda mais história mulher manda mais que eu gosto demais isso aqui meu gente eu gosto demais 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 bom e vocês aí o que vocês tem a me dizer vamos lá estimar para os comentários para saber o que vocês acharam né que bom uma história feliz uma história de final feliz não tem ninguém aqui abrindo as pernas né não tem ninguém gastando as economias história normal normal seguindo a vida na normalidade sem agonia que pena né que a gente não tem mais histórias assim que pena que isso aqui não é a regra seria maravilhoso se a regra fosse esta aqui e os golpes fossem exceções mas infelizmente na nossa atualidade não é assim mas enfim que bom que de alguma forma de vez em quando brotam as histórias boas aqui que é para a gente deixar o chá de camomila e o rivotril para lá e a Kenata aqui linda brilhante sorrindo infeliz porque o negócio deu certo não é Kenata bom meu povo espero vocês lá nos comentários já estou correndo para lá para ler os comentários e a gente se vê amanhã no próximo vídeo também tá tchau tchau fique com Deus